Música 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 O que é isso? Amém 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 E aí, pula não gajarô, não gajará mamotinho, Tara bapá é tão bom, não gajará mamotinho. E aí, pula não gajarô, pula não gajarô, Não gajarô, pula não gajarô, não gajará mamotinho, Tara bapá é tão bom, não gajará mamotinho. E aí, pula não gajarô, pula não gajarô, pula não gajarô, É, é, é... É, é, é... É, é... É, é... É, é... É, é... É... É, é... É, é...